Hello galerinha, eu sou a Rey e esse é o DeLivro em Libro. Estou de volta para mais um vídeo super, hiper, mega especial. Eu sei que um é o meio ausente, mas essa vida de youtuber não é tão fácil assim como eu pensei. Eu sei que eu preciso me programar para gravar mais de um vídeo por dia e aos poucos de beirão e tal. Mas, sem delongas, hoje eu trouxe para vocês meu top 5. Sim, meus 5 livros preferidos. E eu vou admitir que foi muito difícil reduzir só para 5 livros. E para quem me conhece, acho que alguns são bem óbvios. Mas, vamos nessa. É importante lembrar que eles não estão organizados por preferência. Quero dizer, tá, eles estão organizados por preferência, são meus 5 favoritos. Mas não estão organizados por preferência. Quer dizer, a, 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 vocês não entenderam nada. E o primeiro livro do meu top 5 é o mais óbvio de todos. Com certeza, Harry Potter. Tudo de Harry Potter. Tudo de Harry Potter. Toda a série. Harry Potter. O livro é fantástico de Harry. Harry é órfão. Vocês não acham realmente que eu vou fazer um resumo de Harry Potter, né? Até porque se você não conhece Harry Potter e se você nunca ouviu falar de Harry Potter... Olha aqui, colega. Pelo amor de Deus, você está proibido de usar a internet e de vir ao meu canal até você ver tudo o que tem para ler sobre Harry Potter e assistir todos os filmes. Mas o Harry Potter foi o primeiro livro que eu li inteiro, pelo menos por escolha. Eu li o primeiro livro quando eu tinha 11 anos. Meu primo Diego, ele já tinha os 4 primeiros livros e ele era apaixonado. E ele me convidou um dia para ir na casa dele para assistir o filme. Tinha acabado de sair o filme. E eu assisti em VHS, toma essa. Eu fiquei completamente apaixonada pela história depois de assistir os filmes e meu primo me emprestou os livros dele para eu ler. Eu devorei completamente todos os livros, um atrás do outro. Até que não tinha mais nada lançado para eu poder ler. E depois de alguns anos, esse meu mesmo primo Diego, ele me vendeu as cópias dele. Então as minhas são bem antigas. E depois disso é claro, é só amor. Eu só trouxe aqui para mostrar as minhas duas primeiras edições. Esse aqui é em inglês. Que também foi um amigo meu, Matheus, que me deu de presente. E esse aqui foi a edição que eu comprei dele. Eu tenho os outros também, ó. Mas estão guardadinhos. E o segundo livro do meu top 5, é claro, Senhor dos Anéis, né? E eu também tenho que agradecer ao meu primo Diego. Porque foi ele que me apresentou o Senhor dos Anéis um pouco depois de eu ter lido tudo que ele tinha sobre Harry Potter. Ele viu que eu adorei o livro e adoro mais ou menos esse estilo e tal. Apesar de que Harry Potter não tem muito a ver com o Senhor dos Anéis, né? Mas ele deu um chute e fez um gol. Porque eu amei o Senhor dos Anéis e fiquei completamente apaixonada pela história. Eu também li o livro dele, peguei emprestado. E a edição dele é a edição dos meus sonhos. Ela é tipo, a capa é toda preta. E tipo, as páginas são todas douradas. E tem um marca página que é vermelho. Ah, é perfeito. Então, um dia eu ainda consigo rodar essa edição dele pra mim. O Senhor dos Anéis foi um livro que eu me senti muito orgulhosa de ter lido. Porque a edição que eu li também era um 3 em 1. E ele é bem grandinho. E foi o primeiro livro gigante que eu li na vida. E depois disso eu reli. Eu cheguei, eu acho que eu já li umas 3 vezes. Não é tanto, mas gostei muito. Fiquei apaixonada. Então, com certeza, Senhor dos Anéis é um dos meus livros favoritos. E o terceiro livro do meu top 5 é essa belezura aqui. Se chama A Passagem. E eu juro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu pensei que fosse uma edição especial de A Cabana. Mas não tem nada a ver. Eu já fiquei completamente apaixonada pela história só pela sinopse. E só pra dar uma ideia bem superficial desse livro, ele conta a história basicamente do fim do mundo. Os cientistas estavam fazendo experimentos em seres humanos. Mudando os seres humanos geneticamente pra criar, como se fossem armas poderosas contra a guerra, algo assim. E eles acabaram transformando essas cobaias em monstros bizarros, tipo uns vampiros assustadores. Depois de um tempo acontece um acidente nesse laboratório, onde estavam as cobaias, e elas escapam. E aí elas acabam dizimando a população mundial praticamente inteira. Eles transformam alguns nos mesmos animais bizarros, e o resto vira comida. Literalmente comida. Alguns seres humanos conseguem escapar e são evacuados a tempo, e eles vivem sitiados. Uma forma de cidadezinha, atrás de uns muros gigantes, com refletores que são tão fortes quanto o sol. Eles funcionam durante toda a noite, pra evitar que esses vampiros, esses animais bizarros, invadam essas cidades, e se alimentem do que sobrou dos seres humanos. Só que muitas gerações, muitas gerações já se passaram, e muita parte, a maior parte dessa população que agora reside nessas pequenas cidades, vive muito precariamente, porque não tem mais ninguém no resto do mundo, tecnicamente. E eles vivem ali, se alimentando do que plantam, e a maior parte dessa população nova, que tá crescendo, que tá nascendo, nunca viu nem a luz das estrelas. Não viu? Nunca viu o céu estelado. Porque durante a noite, os refletores são ligados, e eles iluminam totalmente o céu, a ponto de você não conseguir ver nada. É tipo... É bizarro. A civilização praticamente acabou, o exército que tinha prometido voltar pra levar mais coisas pra eles nunca voltou, e aí a história, boa parte da história se passa a partir das pessoas que moram nessa cidadezinha, nesse lugar, nesse sítio. E no meio dessa história toda surge uma menininha, e essa menininha talvez carregue a cura pra toda essa infestação. E aí a história começa a rolar, e é muito interessante, tem muita ação, tem muito romance, e eu fico completamente apaixonada pela história, e eu super indico pra todo mundo, é uma ficção muito louca, e é sensacional. Essa chama a passagem do Justin Cronin, e eu tenho aqui o primeiro, e o segundo, que se chama Os Doze. Provavelmente, acho que vai ter mais um, pelo menos mais um. E ele é meio grandinho, sabe? Mas vale muito a pena, é muito bom, vocês vão devorar, eu devorei. Meu coração chega a palpitar, só lembrando da história. É sensacional, vale a pena, vocês têm que ler. O meu quarto livro do Top 5, infelizmente não estou com a minha cópia aqui, porque eu emprestei pro meu mesmo primo, que emprestou pra mim, o Zé Neto e o Harry Potter. Eu tô falando bastante do Diego nesse vídeo, mas não tem como não falar, lembrando das referências. E como ele levou a minha cópia, o que eu raramente deixo acontecer, porque eu não empresto o livro, mas pra ele eu abro uma exceção, eu não tô com a minha aqui pra mostrar. Mas de qualquer forma, basicamente a história do livro é contando a história de Kivolt. O cara é basicamente uma lenda. O livro começa com a história de Kivolt, trabalhando livre, leve e solto em sua hospedaria, quando um cronista aparece em perigo e ele salva a vida do cara. Quando o cronista descobre que o Kivolt é o Kivolt, ele resolve fazer uma biografia dele, porque ele tá atrás de sucesso, fama, blá blá blá. E é aí que Kivolt começa a contar a história dele pro cronista. Então a história se passa em dois tempos diferentes. O Kivolt na sua hospedaria e ele desde o comecinho. Entendeu? Mas o livro é cheio de magia, de romance, de música. Ele te transporta pro mundo tão distante da sua própria realidade que você tem uma certa dificuldade de voltar pra terra firme, sabe? Esse, na verdade, foi o primeiro livro que eu li que tem uma escola de magia que pra mim é tão legal quanto Hogwarts. Todos os outros livros que eu já li que tem uma escola de magia, eu achei tudo muito idiota, muito bizarro, mas não nesse livro. E além de toda a magia de romance do livro, eu nunca tinha visto alguém descrever tão perfeitamente, tão poeticamente, uma cena em que o Kivolt tá tocando seu alaúde. ele também é um musicista. Eu nunca tinha visto ninguém descrever música do jeito que foi descrito nesse livro. O Patrick Hopkins, que é o autor do livro, ele consegue descrever a música sem precisar escrever uma estrofe de letra, de nada. Ele descreve a melodia, ele descreve a nota, a vibração de cada acorde, os dedos do Kivolt deslizando pelas cordas do alaúde. E é tudo feito com tanta perfeição, com uma tal precisão, que é praticamente como se a gente estivesse lá assistindo o Kivolt tocando o alaúde. É quase como se você conseguisse ouvir a música de verdade nos seus ouvidos. É muito mágico. Olha, se você não acredita em magia, essa é uma prova de que magia existe. Você escutar uma música na sua cabeça sem você nunca ter escutado ela antes. eu chorei com essa cena, eu chorei de verdade. Eu chorei tanto quanto eu chorei quando o Dumbledore morreu, ou quando o Dobby morreu. Eu fiquei muito emocionada, eu nunca tinha visto nada tão perfeito assim. Então eu super indico pra quem gosta de ler e pra quem gosta de uma história bem contada. Mas você não pode ter preguiça de ler, porque é um livro bem grandinho. Eu tô com o meu segundo livro aqui, O Temor do Sábio, e por ele dá pra você ver que ele é grande, né? E vai ter o terceiro livro também, que tá pra sair. E o Patrick Huffles também lançou um spin-off chamado A Música do Silêncio. Também deve ser bem legal, eu ainda não li, mas eu quero ler. E por último, mas não menos importante, o quinto livro do meu top 5 é A Ospedeira, da Stephanie Meyer. Eu devo admitir que eu fiquei um pouco em dúvida em qual que eu iria colocar como quinto do meu top 5. Seria A Ospedeira ou a série Trono de Vidro, que eu gostei muito também. mas Trono de Vidro tiveram alguns aspectos da história que eu não gostei muito, que eu achei meio sem nexo, eu achei meio bobo. Então, entre a história de Trono de Vidro e A Ospedeira, eu fiquei com A Ospedeira. Eu sei que eles são estilos completamente diferentes, porém, eu tô pensando não em questão de estilo ou de semelhança de livros ou nada assim, simplesmente nas histórias que mais me comoveram. Eu já contei pra vocês que eu não sou muito fã de romance e já tem um vídeo meu falando desse livro. Eu vou botar o link aqui embaixo pra quem quiser ver. Eu acho que eu tô falando no vídeo de livros romantiquinhos ou alguma coisa assim. Então eu não vou perder muito tempo falando desse livro porque eu já falei dele. Mas eu sou apaixonada por ele, eu li várias vezes e todas as vezes que eu li, eu chorei, quase arranquei os cabelos e as sensações eram tão intensas quanto era a primeira vez, o que mostra que realmente o livro é muito bom e não é nada comparado ao filme. Ele é muito melhor. Então, com certeza, ele entra no meu Top 5. E por hoje é isso, galera. Me digam qual é o Top 5 de vocês? A gente tem algum livro em comum no Top 5? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!